Brasileiros e brasileiras Tá russo, tá russo mas pode ficar verde É o seguinte garotada, soltem os passarinhos, vamos botar os pintos pra fora Preserve a light mantendo luz própria, tchau tchau Andar no céu, com o pé no chão Viver além da imaginação Andar no céu, com o pé no chão Viver além da imaginação Muitas faces tem nada Quantas caras tem você Que o céu tem seus olhos, é mais que pintura ós Eu vou golpe na TV Andar no céu, com o pé no chão Viver além da imaginação Viver além da imaginação Vindo bem do astronauta Quase sempre o varão Sei que o mal não tá pra peixe Viver além da imaginação Andar no céu, com o pé no chão Viver além da imaginação 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 Viver além da imaginação